Nós estamos aqui reunidos em Jerusalém, em Jerusalém, em Israel, para brindar a vitória de Davi como presidente do Senado aí no Brasil. Uma dinastia sendo caída e de um lado nós temos Davi e de outro lado nós temos o Messias. Bolsonaro, tudo para dar certo. Nós estamos felizes. Le Haim! Le Haim! Le Haim! Bejamina Taniarro, pelo envolvimento do Problema do Brasil em Brumadinho, queremos agradecer também Bejamina Taniarro. Bejamina Taniarro, toda lá vai, o Brasil agora vai, o Brasil agora vai, os sinais do eterno estão aí, o Brasil agora vai. Le Haim!